Aqui ó, e tem um e-mail que chegou do Alberto, o nosso querido Alberto Júnior O cara é Alberto Júnior, duas coisas que não combinam, Júnior e Alberto Sou um fudido que comprou a camisa do Caixa Preta, fala aí seus funil de pista Já acertou muito No último episódio vocês leram o e-mail do cara falando da camiseta que ficou feia E ele diz aqui, ficou mesmo, esperava mais de vocês E falaram que bem capaz que o cara ia usar do lado da namorada Pra alguém falar, ô mongolão Ô mongolão Pois então, sou um fudido que usou ela algumas vezes ao lado da esposa E a esposa também, inclusive no Iguatemi Fole, no Iguatemi com a camisa do Caixa Preta Imagina o choque naquele público Se fosse no Praia, se eu não... É, aqui no João Pessoa, aqui É... Abraço e sucesso sempre, gratidão por colocarem alegria num depressivo com ansiedade Depressivo É um aperto e um frouxe, um aperto e um frouxe, um aperto e um frouxe É melhor coisa fumar e tomar espresso, fuma Fuma, ai frouxou, espressa Ai que aperto, mata aqui E uma hora dá um contra-cu Hoje de manhã eu fiz... Ah, uma hora a gente gravou um caixa preto que eu tomei uns nove expresso e uns passado Que o cara passa um pouco no ponto, né? Hoje de manhã eu fiz um litro de café e tomei tudo assim em uns 20 minutos E o café é bom aquele de Butchá? O café dos índios, é Ah, aquele é bom E aí, jóia, né? Legal essa coisa aí dos índios E a sensação de estar ajudando, né? Não, isso é o principal Isso E tu sente o gosto do trabalho ali naquele café E aí eu fiz o café e tomei hoje em uns 20, 30 minutos eu tomei todo litro Cara, que ruim que dá, né? É Fica muito agitado Mas tu tá acostumado Eu, uma vez que tomei um expresso desse aí Sabe que me deu um troço que eu não... É, filho da puta, né? E é pior... É pior batalhar contra o negócio, né? Claro que é Porque daí tu fica na crença negativa Tu fica pensando Eu não tô tão mal E o teu corpo pedindo ajuda Tu ali, ó Ah, me ajuda Me dá uma água Síndrome do pânico, pessoal Fica ali A síndrome do pânico nada mais é do que pensamento ruim em cima de pensamento ruim Mas isso também, tem etapas isso Tem etapas E o nome dessa etapa aí, de quando tu fica preso no momento ruim É a pior É a pior É a pior É a preocupação... Tem um nome isso É a preocupação... Preocupação vulcânica, né? Garantida, uma coisa assim Tu só fica pensando ruim Só ruim, é só tristeza É o orelhão do rodoviário Pra dormir tu pensa assim Puta, eu não vou ter dinheiro pra pagar as coisas agora, mês que vem Ah, que bucha, né? Você é bravo, né? É a sensação orelhão do rodoviário É só notícia ruim Ruim, notícia ruim Desliga uma ligação Pega outra ligação Notícia ruim Perdi, perdi Demora sequer Demora sequer Aqui pelo... 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 Pelo guanheiro direto Você sabe que eu vou pegar só O cara tá pedindo dinheiro Coisa Ele só tem pouco tempo pra falar Veio visitar os parentes no hospital Ele já se embeberda Você sabe que eu tô pra pegar a vacina agora aí, né? Opa Interessante Quanto que tu pega a tua polícia? Eu faço agora a quinta-feira Quinta? É Vou pegar de novo, né? Eu já peguei no 77 E vou pegar no 68 Agora Documentação dupla Eu tenho dois documentos, né? É interessante isso aí Eu tenho esse documento do Senegal Que eu sou mais novo, né? E eu tenho esse passaporte brasileiro Que é com a idade mesmo que eu nasci, né? Então eu vou pegar Mas eu já tô fazendo o tratamento de anticorpos, né? Do Senegal? É, do Senegal Estive lá Trabalhei numa mesa de diamantes lá Você joga aquele filme do DiCaprio? O do... Diamante de sangue Diamante de sangue O cara pega com um pé assim Uma pedrão no início Aquela é minha história Depois ele bota no cu, né? Exatamente Vai guardar onde um pedrão daquele? Eu fiquei 14 anos com uma pedra preciosa no cu Tem isso hoje, né? Sim, exatamente Aqui é um negocinho que tu encaixa E fica brilhando Tem umas fotos Exatamente Pessoal de quatro Tramas O plug é lá Bastante homem gosta, né? É, exatamente E com o rabinho não tem? Tem também Com o coelhinho Tem também Tem também com o coelhinho É a galera do fur É? Fur Não tem o que tu tem como botar no rabo E ele te abrace as bolinhas e massageie? Tem sim Isso é uma ideia boa Tem um bacana que ele é o seguinte Ele entra o pino no cu Parece um plug de fone de ouvido esse, né? Do pedestre Mais grosso E aí dali sai uma... Sai uma aste rígida De metal Olha Que faz tipo uma presilha, uma algema Que você prende na base do saco Então você fica estrangulando o saco E com a outra ponta você fica enfiado no seu rabo É uma diversão isso aí com a... Com a galera